Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Tranquilo? Sou o professor Renato Oliveira e estou aqui para fazer o nosso quiz de progressão aritmética para a Polícia Civil Rio Grande do Sul. Você que está se preparando para esse concurso, vamos ver isso daí, né? Polícia Civil Rio Grande do Sul, provinha aí, vamos ver mais uma questão. Antes de tudo, galera, você já está inscrito no nosso canal? Não? Então vai lá, aqui no nosso canal, nosso canal no YouTube Matemática para Passar, que você está vendo, aqui embaixo tem a inscrever-se, correto? Você vai clicar em inscrever-se nessa coisinha vermelha e vai no sininho ativar as notificações. Por que ativar as notificações? Porque sempre que tiver um vídeo novo, você vai receber a mensagem e vai vir aqui nos ver, correto? Antes de tudo, siga-me lá no Instagram, tá? Meu Instagram é arroba prof.renatoliveira, tá? Você me segue lá para a gente manter o contato. E curta a minha página, prof.renatoliveira. Quer falar comigo? Meu Instagram, minha página, fala direto comigo. A página do Matemática para Passar e o Instagram está aqui na descrição do vídeo, tá legal? Você também consegue ver a questão na descrição desse quiz aqui. E você já sabe, toda segunda e quarta, nas nossas redes sociais, lá no Matemática para Passar, tanto no Instagram quanto na página, vai o quiz, que é uma questão, correto? E na terça e na quinta, sempre tem a solução. A solução sempre é ao vivo. Nós estamos passando por uns probleminhas técnicos, então nós estamos gravando para não parar e você ter esse vídeo aqui de qualidade. Outra coisa importante, o lance de você estar inscrito no canal é bom, porque todo dia tem vídeo novo e aí você vai estar ligado. E, ó, se você quer estudar com a gente, vem, é só acessar aqui embaixo. Aqui embaixo, na descrição está o link do curso da Polícia Civil Rio Grande do Sul. Mas aí você vai virar para mim e vai falar, mas, Renato, eu não quero Polícia Civil Rio Grande do Sul, eu quero matemática, eu quero aprender pelo método Matemática para Passar, que você e Marcão desenvolveram. Então, vai lá no nosso site e veja o módulo completo de Matemática, tá legal? Nós vamos te ensinar ali no passo a passo, eu tenho certeza que o teu desempenho na Matemática vai melhorar absurdamente, tá legal? Mas desde aqui, a gente tem que estar junto. Por quê? Não adianta nada a gente fazer esse trabalho maravilhoso e você não fazer a sua parte, tudo bem? Então, vamos, chega de blá, 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 e vamos fazer a questão. Outra coisa também, eu estive aí esquecendo, não posso esquecer disso. Deixa aí nos comentários qual concurso você vai fazer, sugestões, vamos conversar, tá? Fala que eu te escuto, na verdade, e digita aí que a gente vai te responder, tá legal? Não deixa de fazer isso, não. Vamos lá. Um escriturário organizou um cronograma. Outra coisa importante, sempre que você for fazer uma questão, é importantíssimo que você sublinhe o enunciado. Um escriturário organizou um cronograma para realizar o cadastro de todos os nobres servidores de uma determinada rede municipal. No primeiro dia, ó, ele cadastrou três servidores. Então, no primeiro dia foram três servidores, né? No segundo foram sete, no terceiro, onze, e assim sucessivamente, né? Formando uma progressão aritmética. Opa, já sei que o problema é de PA, né? Nessas condições, o número de cadastros realizados pelo escriturário até o décimo quinto dia. Ó, sublinha esse daqui. Entendeu? Quando eu digo sublinhar, é para sublinhar o que é importante, tá? Ele quer até o décimo quinto dia, correto? Então, vamos ver aqui o que o cara fez. Até o décimo quinto dia. Ok? Só que tem um porém. Você já sabe que é PA, não tem problema. Só que o cara quer até o décimo quinto dia. Gente, até o décimo quinto dia, o que que acontece? É a soma de todo mundo. Por quê? Você vai ter que pegar tudo o que ele fez até o décimo quinto e somar. Até tudo. É a soma de geral. Então, a questão, na real, está pedindo a soma dos quinze primeiros termos. Renato, não entendi por que a soma. Porque ele pediu até o décimo quinto. Tudo o que ele fez até lá. Tudo é a soma. Tá legal? Aí, você tem que o primeiro termo que nós chamamos de A1 na PA é a... Hum... Primeiro dia, três. E a razão é quatro. Renato, oita! Que droga é essa? O que que é a razão, Renato? Barulho? Barulho aí vindo do além, né? O que que é a razão, Renato? A razão é quatro. Mas o que é a razão? A razão é aquilo que está aumentando. No primeiro, três. No segundo, sete. No oito, onze. Renato, eu aprendi que a razão é fazer um termo menos o que está antes. Você pode fazer sete menos três, que dá quatro. Tudo bem? E a soma dos quinze. Beleza. Então, eu já sei o que eu quero na questão. Eu vou partir para a solução. Ok? Gente, como é que é a fórmulazinha da soma da PA? É o primeiro termo mais o último vezes a metade da quantidade. Repete comigo. Como é que é a soma da PA? Fala o primeiro termo mais o último vezes a metade da quantidade. Repete em casa, que tu é regulada. Soma da PA, como é que é? O primeiro termo mais o último vezes a metade da quantidade. Ou seja, N é a quantidade. Número dividido por dois. Tá? Gente, preste atenção numa coisa. O primeiro termo você já tem. O último, no caso, é o A15. Renato, por que o último é o A15? Porque você quer a soma dos quinze. Então, antes de eu partir para a soma, eu tenho que achar o A15 para ter a soma dos quinze. Tudo bem? E PA. Vamos trocar uma ideia aqui, gente. A PA está sempre aumentando a mesma coisa que a razão. Quando você for encontrar qualquer termo, por exemplo, o A2, o segundo termo, A1 é primeiro termo, A2 é segundo. Segundo termo. Cara, todo termo tem o primeiro, que é o start. Tá? Então, vai ser o A1 mais, PA está somando, 1. Para chegar a 2, falta uma razão. Porque não é a razão que você vai somando? A ideia da PA é essa. Você vai sempre somando aquela razão, subtraindo, não é verdade? Então, A1 mais uma razão. Como é que é o A3, galera? Tem o A1, né? Mais 1 para 3, faltam 2 razões. Acabou. Só fazer isso. Tudo bem? O A1 sempre vai ter. Como é que é o A4? A1, né? A1 vai ter. A1 mais 1 para 4, faltam 3 razões. Acabou. E aí você entende a fórmula de uma maneira mais rápida. Não precisa decorar. Por exemplo, se pedir o A10, quem vai ser o A10, galera? Vai ser o A1 mais 1 para 10, faltam 9 razões. Show de bola? Entendeu? Se pedir o A20 para o A20 é o A1, 1 para a 20, faltam 19 razões. Então, A1 mais 19 razões. E assim vai. Depois você dá o pause. Deixa eu pegar aqui e já meter a mão. Eu vou sujar a mão toda. Depois você dá o pause e copia, tá legal? Olha para cá. Vem cá. Quem é o A15, gente? O A15 é o A1 mais 14 razões. Esse é o A15, né? Ué, por que o A15 é o A1 mais 14 razões, Renato? O que é que eu acabei de explicar? O A1 sempre tem, né? Para A15 faltam 14 razões, tá? Daí, galera, só substituir, ó. Estou sendo feliz. Tu está emocionado que nunca fez entender o PA e agora está indo, né? O que é o A1? 3 mais 14 vezes a razão, que é 4. Gente, 14 vezes 4 dá 56. Então, o A15 é 59, tudo bem? 14 vezes 4 dá 56. 2 dá 59. Agora eu vou achar a soma dos 15, tá? A soma dos 15 vai ser o primeiro, né? O A1, que é o primeiro, que é 3. Mais o último, que é quanto? 59. Vezes a metade da quantidade. A quantidade é 15, divididos por 2, né? Não divide aqui o 15 por 2, porque vai dar decimal. Faz a soma primeiro. Quanto é que dá 59 mais 3? Dá 62 vezes 15, sobre 2. 62 dividido por 2 dá 31. Então, a soma dos 15 fica 31 vezes 15, que dá 465. Tudo bem? 31 vezes 15, 4 vezes 5. Correto? Se você fizer a conta aqui, faz a continha, se tiver na dúvida. 5, 15. 1, 3, né? 5, 4, 6, 5. Show de bola? Qual é o meu gabarito aí, gente? Letra D de dados. Só marcar o V da vitória e ser feliz. Show de bola? Com o treino, essa questão vai muito mais rápido. Aqui eu vim te mostrando, te ensinei o método matemática para passar para achar qualquer termo da PA. E a gente vai, tudo bem? Gostou, galera? Dá um likezinho aí, não deixa de dar um like. Inscreva-se aí no canal, compartilhe, chame um amigo para conhecer o Matemática para Passar. Tá legal? E, ó, outra coisa importante. Hoje nós temos um encontro marcado. À noite, às 19, vai ter um simulado para a Polícia Civil Rio Grande do Sul. 10 questões sensacionais. Se eu fosse você, eu não perderia, tá legal? Então, eu estou te esperando às 19. Vai ser ao vivo, Renato? Não, vai entrar gravado também. Mas vai ser sensacional o simulado da Polícia Civil Rio Grande do Sul. Show? Então, até às 19, dá um like. Deixa aí nos comentários. Não esquece disso. Qual curso você vai prestar? Qual concurso? Tá? Qual curso você quer estudar conosco? Correto? Ah, pô, Renato, módulo completo. A galera vai entrar em contato com vocês aí. Show? Estou ficando por aqui, galera. Um beijo. Até a próxima. Valeu. E às 19, eu estou te esperando. Valeu, gente. E às 19, eu estou te esperando.